Muitas críticas aí, a administração, a atual administração, nosso prefeito Zezão aqui na nossa cidade de Santa Ana da Platina, certo? Inclusive o povo falando que não é ele que tá mandando, que ele tá só recebendo ordem, só muita gente falando isso aí. Comentários, certo? Ator direito lá na página do Facebook, lá, professor Zezão e Chico D'Aramon. E ele colocou um vídeo na página dele, gente, pra esclarecer como é que funciona essa administração. O que que tá acontecendo na verdade? Quem que tá comandando? Quem que tá falando isso? Quem que tá falando aquilo? Quem que tá assinando a papelada? Ele detalhou tudo isso no Facebook dele, tá? Se você não viu esse vídeo, você vai ver agora aqui na tela da NPTV detalhando aí como é que tá andando, como é que tá caminhando a administração participativa que ele propôs lá na campanha política dele. Você vai conferir agora na tela da NPTV. Inclusive, compartilha o nosso vídeo pra que mais pessoas possam assistir também essa mensagem do prefeito aí. Coloca na tela, produção. Nós gostaríamos dessa vez de trazer uma mensagem e alguns esclarecimentos. Muitas políticas são criadas em relação à nossa administração. Muitas críticas nós recebemos, algumas delas com fundamento. Outras não só mantêm fundamentos ou são fundamentadas por interesses pessoais ou de grupos que têm os seus interesses não atendidos pela nossa administração. Desde o começo desse projeto, que foi denominado o Projeto Cristão Político Social, um projeto voltado pras pessoas, pras pessoas que precisam, um projeto que tinha como cerne uma administração participativa, onde as pessoas que faziam parte daquele projeto teriam voz ativa, participariam da administração. E assim é que nós estamos fazendo. Algumas secretarias tomam algumas atitudes um pouco mais impopulares, por força das atribuições da própria secretaria. Outras secretarias tomam atitudes mais populares, exatamente pelo segmento pelas quais elas defendem. Outra questão que muito foi falada, a questão das contratações. Se podem pegar o organograma das outras gestões, o organograma dessa gestão que vão comparar, vão ver, que não foram contratadas pessoas a mais do que já existiam. Foram colocadas em cada cargo, em cada secretaria, pessoas preparadas para exercer aqueles cargos. Com relação à questão da saúde, que muitos se falam, nós temos trabalhado dia e noite para resolver os problemas da saúde, que não é um problema de Santo Antônio da Platina, é um problema do Brasil. Mas aqui nós não podemos resolver o problema do Brasil, mas estamos trabalhando todo dia, de dia e de noite, para resolver os nossos problemas. A partir de hoje, nós temos mais um médico trabalhando no horário de pico, no horário de maior fluxo no pronto-socorro. Nós temos mais duas enfermeiras que vão trabalhar no pronto-socorro também, para agilizar o atendimento. O protocolo de Manchester é usado em todos os hospitais do Brasil que dão certo, inclusive nos hospitais da Unimed, em Curitiba, basicamente todos os hospitais, inclusive os hospitais particulares usam esse protocolo. Nós estamos sentindo assim, que as pessoas de bem, as pessoas que o interesse dela é maior do que o interesse pessoal, as pessoas que têm interesse pelo nosso município, as pessoas que têm interesse em trabalhar pelo próximo, estão entendendo a nossa administração. Nós estamos cada vez mais na certeza de que essa administração participativa que nós propusemos no começo é o caminho certo, pois cada um cuida da sua pasta. E o prefeito toma pé, o prefeito participa de todas as decisões tomadas dentro da administração pública. Nenhuma atitude é tomada aqui, nenhuma decisão é tomada sem que o prefeito participe. E é exatamente isso que nós queremos continuar. Nesse nosso propósito, no propósito de atender todo mundo. Muita gente vem aqui na prefeitura, é verdade, porque quando vem aqui é bem atendido. Vem aqui porque sabe que vai ser recebido e vai ser bem atendido. E é assim que a gente quer que continue. A gente quer continuar escutando as críticas construtivas, aquelas que favorecem, que fazem parte de um crescimento, que ajudam na melhoria da nossa administração. Mas essas críticas sem fundamento, ou as críticas por interesse pessoal, não fazem nenhuma diferença na nossa administração e não vão fazer diferença nenhuma daqui para frente. Portanto, você, cidadão de bem, você pai de família, você mãe de família, você jovem, todos vocês, tenho a mais absoluta certeza de que nós vamos continuar trabalhando todos os dias para que a nossa administração seja voltada para você. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a cada um dos nossos secretários, diretores, colaboradores, a todas as pessoas que fazem parte da nossa equipe. Nós temos a absoluta certeza de que quando montamos essa equipe, escolhemos as pessoas certas para o lugar certo. Portanto, hoje, aqui nesse momento, com o nosso chefe de gabinete, que tem dado missão de como atender as pessoas, com o nosso vice-prefeito, que colabora dia e noite com a nossa administração, com os nossos secretários de gestão, que tem tomado, muitas vezes, atitudes impopulares, mas por força da necessidade do cargo. E todos os outros secretários, diretores e colaboradores que não estão neste momento aqui, mas que participam da nossa administração, o nosso muito obrigado. E a você, cidadão, tenha certeza que a nossa administração é voltada para você.